Deus conosco dia a dia, o mais completo. Deus conosco dia a dia, o mais completo. Deus nos acompanha através desta transmissão, você, sua Romaria e família que se fazem presente nesta noite aqui no Santuário Nacional. Minha saudação muito fraterna a todos de acolhida. Neste dia especial em que celebramos o Bicentenário da Independência Nacional, rezamos junto a mãe aparecida por todo o povo brasileiro, pedindo a proteção e as bênçãos sobre cada um de nós, nossas famílias. Hoje nós rezamos as seguintes intenções. Aniversário natalício de Marley de Pessoa Lins, Maria Josefina Mendonça, Georgina Tonarque dos Santos. Também junto a Dom Darcy José Nicioli, que junto a Arquidiocese de Diamantina, realiza a Romaria Arquidiocesana. A voz de Cristo ressoa por todos os cantos e recantos de nossa pátria, como ressoou em toda a Galileia na proclamação das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que fazem de sua vida uma oferta de amor e trabalham para a legítima liberdade e dignidade da pátria. Bem-aventurados os que proclamam a grandeza da vida, da justiça e da solidariedade. Amemos nossa pátria e não aprovemos o que vem a ferir a dignidade de seus cidadãos. Junto a Mãe Aparecida, formando esta grande família dos devotos, devotas, nós ficamos todos em pé e iniciamos a nossa Santa Missa cantando. Junto a Mãe Aparecida, formando esta grande família dos devotos, devotas, nós ficamos todos em pé e iniciamos a nossa pátria. Amém. 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 A senhora é aparecida Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Preside a nossa celebração O Senhor Arcebispo de Diamantina Dom Darcy José Nicioli Missionário Redentorista A ele a nossa fraterna Saudação, bem como aqueles que Concelebram esta Eucaristia Aqueles que nos acompanham Sacerdotes, religiosos, religiosas Seminaristas Os arquidiocesanos de Diamantina E todo o povo aqui reunido Nesta noite com a calorosa Salva de Palmas Muito bem-vindos, bem-vindas Ao Santuário Nacional Bem como você que nos acompanha Invoquemos juntos A Trindade Santa Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Momento oportuno Em nossa celebração eucarística Para o pedido de perdão Se o fizermos Será maior a nossa sintonia com Deus E entre nós Como irmãos Exercitando então esta humildade De nos reconhecermos pecadores Nos colocamos Diante da misericórdia E Deus Vem em nosso socorro Peçamos perdão Cantando Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Tem de pedade Tem de pedade Tem de pedade De nós Tem de pedade Tem de pedade Tem de pedade Tem de pedade De nós Ó Cristo que viestes chamar Os pecadores humilhados Tem de pedade Clamando Tem de pedade Tem de pedade Tem de pedade De nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Tem de pedate, tem de pedate Tem de pedate, de nós cantemos Tem de pedate, tem de pedate Tem de pedate de nós Coloque a mão sobre o coração Sinta-se abraçado pela misericórdia de Deus Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe o nosso pecado E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus Vós nos revelastes que os pacíficos serão chamados vossos filhos Concedei-nos trabalhar com ardor Por aquela justiça sem a qual não há paz verdadeira e firme Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Ouvir o Senhor Bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus E a põem em prática Atentamente ouçamos Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos A respeito das pessoas solteiras Não tenho nenhum mandamento do Senhor Mas como alguém que por misericórdia de Deus Merece confiança Dou uma opinião Penso que Em razão das angústias presentes É vantajoso não se casar É bom cada qual estar assim Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te Se porém casares Não pecas E se a virgem se casar Não peca Mas as pessoas casadas Terão as tribulações Terão as tribulações E os que estão alegres E os que estão alegres Graças a Deus Graças a Deus Escuta a Deus Escuta a Deus Minha filha Minha filha Olhar Minha filha Olhar Olhar E ouvir E ouvir Estou Fiquemos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurado vós os pobres Porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados os que agora tem desfome Porque sereis saciados Bem-aventurados os que agora chorais Porque havereis de rir Bem-aventurados sereis Quando os homens vos odiarem Vos expulsarem Vos insultarem E amaldiçoarem o vosso nome Por causa do Filho do Homem Alegrai-vos nesse dia E exultai Pois será grande A vossa recompensa No céu Porque era assim Que os antepassados deles Tratavam os profetas Mas Ai de vós Ricos Porque já tendes Vossa consolação Ai de vós Que agora tendes Fartura Porque passareis fome Ai de vós Que agora rides Porque tereis luto E lágrimas Ai de vós Quando todos os elogiam Era assim Que os antepassados Deles Tratavam Os falsos profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Que rezam presencialmente Nesta Sagrada Basílica De Nossa Senhora Aparecida Um privilégio Um privilégio não é No final De um feriado Estarmos aqui Sossegados Sem muita gente Todos acomodados Nos seus lugares Para ouvirmos juntos A palavra de Deus E partilharmos E partilharmos do mesmo pão Esta é a casa Da mãe E como é bom Encontrarmos Na casa da mãe Assim Refazemos as nossas forças A luta A luta não é pequena Não é verdade Precisamos De tempos em tempos Sossegar o coração E ir ao encontro Das coisas que mais importam Daquilo que é essencial Aliás É disso que fala A liturgia de hoje Permitam-me Saudar Feio Francisco Na providência de Deus Fundador de uma congregação De frades franciscanos Na providência de Deus E eles cuidam Na providência De tantos e tantas Por este Brasil afora Nos hospitais Fazendo aquilo Que o governo Devia fazer E não faz Então substituímos Aquilo que Constitucionalmente Todo brasileiro Tem o direito Saúde Parabéns Feio Francisco Pela enorme obra Que o senhor faz Muito particularmente Lá junto aos ribeirinhos No barco Papa Francisco Que ideia maravilhosa Que benção Padre Tadeu do Rosário É vigário Geral Na arquidiocese De Diamantina Onde eu sou bispo E juntos Com outros colaboradores 75 sacerdotes E mais as lideranças Leigas Fazemos todo o trabalho De evangelização Lá no centro norte De Minas Gerais Conosco reza também Padre Thomas É polaco Veio lá da terra De João Paulo II Bem-vindo Entre nós Para rezar Meus irmãos E minhas irmãs A palavra de Deus Como sempre Provocativa Para nós E é preciso E é preciso Entendê-la bem Paulo Disse aos coríntios O tempo Está abreviado Havia uma mentalidade Naquelas circunstâncias De que a parousia Chegaria A vinda Do Cristo Seria iminente O fim O fim do mundo O julgamento Final Então Paulo Faz uma reflexão Junto A comunidade A intenção Não é Assustar E nem colocar Medo em ninguém Mas é Alertar Quanto A precariedade Da vida A vida Presente É precária Tudo passa Me orientar Para a busca Do que é Essencial Alicerçar A existência Em valores Que não passam E que garantem O sentido Da vida Muitas são As depressões Os desencantos Os sofrimentos Do espírito Que tem Como Nascedouro Uma vida Que não tem sentido Uma vida Sem graça Sem sabor Sem colorido A tristeza Vai tomando Conta da pessoa É sobre isso Que Paulo Está falando É preciso Então Que em Qualquer Circunstância Nós Vivamos Uma vida Que faz Sentido Se eu Estou Feliz Se eu Estou Realizado Eu Devo Partilhar Esta Felicidade E esta Realização Multiplicá-la E não Somente Usufruir Sozinho Sem me Preocupar Com quem Está sofrendo Com quem Está triste Se eu Estou Feliz Eu vou Me preocupar Que os outros Também Estejam Assim Se eu Estou Sofrido Não Vou Me Abandonar Em Lamentações Aliás Procure Fazer O exercício Quando Você Está Sofrido Procure Fazer O exercício De olhar Ao redor E Verá Que Muitos São Aqueles Que Estão Mais Sofridos Do que Você E Não Estão Lamentando E Nem Maldizendo A Vida É Disso Que Paulo Está Falando Quando Chama A Atenção Para Não Investir Tudo No Momento Presente De Uma Maneira Irresponsável Este Mundo Passa Esta É Uma Verdade Incontestável Nunca Se Esqueçam Disso Então Eu Sou Provocado Pela Palavra Para Olhar Para O Alto E Viver O Aqui E O Agora Na Perspectiva Da Eternidade Porque Eu Sou Cidadão Do Céu Que Triste Quem Vive Na Perspectiva De Terminar A Sua Existência Num Túmulo Frio Deus 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 Livre Disso Ouse Olhar Para O Alto E Viver Esta Vida O Momento Presente Como Cidadão E Cidadã Do Céu Este É O Nosso Feliz Destino E O Céu Meu Irmão E Minha Irmã Devo Vivê-lo Já Aqui Na Terra Como Colocando A Minha Vida Em Sintonia Com O Querer De Deus É Assim Que Eu Começo A Construir O Meu Céu Céu É Graça É Dom Eu Nunca Terei Méritos Para Entrar No Céu Mas Se Eu Estou Em Sintonia Com Deus Com O Seu Querer Então O Meu Passamento Não Será Para Mim Nenhuma Estranheza Porque Eu Estarei Me Encontrando Com Aquele Com O Qual Eu Vivi A Minha Vida Inteira Ele Caminhou Do Meu Lado Ele Me Guiou Ele Me Pegou No Colo Agora Ele Me Recebe Na Sua Casa Viver Em Sintonia Com Este Deus Que Nos Criou E Nos Quer Eternamente Com Ele Daí A Grandeza Das Bem Aventuranças Proclamadas No Evangelho De Hoje As Bem Aventuranças Nos orientam Para o Bem Viver São Bem Aventurados Os Conduzidos Pelo Espírito De Deus Diz Ali A Palavra São Bem Aventurados Os Pobres Os Famintos Os Que Choram Os Perseguidos Pela Causa Do Evangelho Estes Serão Justiçados Mas Entendam Bem E Vamos Explicar Bem Isto Porque Senão A Gente Pode Correr O Risco De Entender Que Deus A Ele Agrada O Sofrimento A Ele Agrada A Pobreza Não Não É Este O Sentido Vamos Colocar As Bem Aventuranças De Um Outro Jeito Para Você Entender Bem O Que A Palavra Está Nos Revelando São Bem Aventurados Os Conduzidos Pelo Espírito De Deus Digamos Assim Aqueles Que São Conduzidos Pelo Espírito Do Mundo Esses Não São Bem Aventurados Mas São Desgraçados Os Que São Soberbos Contrário Aos Bem Aventurados Os Que São Orgulhosos Os Glutões Os Fanfarrões Os Mentirosos Os Incrédulos No Amor Os Déspotas Que Agem Como Deuses De Si Mesmos Os Ricos De Vaidade Os Pobres De Misericórdia E De Caridade Estes Diz A palavra Estes Já Têm A Sua Recompensa Porque Livremente Escolheram A Própria Desgraça Deus Nos Livre De Uma Tal Escolha Somos Bem Aventurados E Vivamos Esta Bem Aventurança Para Sermos De Deus Para vivermos Conforme O Seu Querer Para Para Que Esta Vida Seja Abundante Para Todos E Um Dia Ela Se Eternize Nesse Nesse Sentido A Palavra Também Nos Ilumina No Dia Em Que Celebramos Os 200 Anos Da Independência Do Brasil Pensem Bem Se Não É Assim Para A Verdadeira Independência Acolhendo As Bem Aventuranças Do Evangelho Vemos Que Ainda Há Muito Por Fazer Não é Verdade Pensem Bem O Futuro Da Nossa Pátria Meu Irmão E Minha Irmã Que Tem A Vocação De Ser Mãe Gentil De Todos Soberana Independente Passa Então Pela Consciência De Que Precisamos Ter Responsabilidade Social Segundo As Bem Aventuranças Porque Ninguém Se Salva Sozinho A Independência Verdadeira Somente Se Conquista Com a Consciência Da Interdependência Porque Precisamos Uns Dos Outros Onde Cada Um Faz O Seu Dever E Luta Pelos Seus Direitos Em Que Cada Um Não Pensa Somente Em Si Mas Pensa No Bem Comum Então Realizaremos A Verdadeira Independência A Partir Desta Consciência Comum No Exercício Do Diálogo Sincero Desarmado Com Convivência Pacífica Numa Economia Centrada Na Pessoa E Não No Lucro Com Equidade Na Distribuição Da Renda Nacional De Modo Que Não Haja Exclusão Nem Miséria Que Ninguém Se Sinta Marginalizado Há Muito Por Fazer Só Conseguiremos Se Nos Deixarmos Guiar Pelas Bem Aventuranças E Neste Ano Eleitoral E É Preciso Que Conversemos Sobre Isto Somos Desafiados A Conjugar Fé E Vida Sim Se Não É Para Conjugar Fé E Vida A Fé Não Dirá Nada E A Vida Não Será Abençoada Conjugar Fé E Vida A Oração Que Fazemos De Bem Aventurados Precisa Corresponder Ao Testemunho Que Damos Como Cristãos E Como Cidadãos E Já No Momento Da Sua Escolha Neste Ano Eleitoral Empenhe-se E Seja Este O Condão Que Vai Dirigir A Sua Escolha Para O Seu Voto Consciente Empenhemos-nos Todos Na Construção De Uma Terra Sem Males E Ousemos Sonhar Com Um Brasil Verdadeiramente Independente Soberano Democrático Livre Da Corrupção Comprometido Com o Bem Comum Com a Justiça Social Com a Defesa Integral Da Vida Desde A Sua Concepção Até O Seu Natural Fim É Esta Vontade De Deus Com os Valores Da Família Com o Cuidado Com o Meio Ambiente Nossa Casa Comum Não Podemos Separar Fé E Vida Se Somos Bem Aventurados Bem Aventurados São Os Que Ousam Sonhar O Sonho De Deus Uma Vida Abundante Para Todos Que A Virgem Mãe De Deus Que Aqui Se Faz Sinal Na Imagem Milagrosa De Nossa Senhora Aparecida Seja Nossa Constante Inspiração Inspiração Na Fidelidade E Na Missão Que Assim Seja Amém Amém Fiquemos Em Pé E Vamos Rezar As Nossas Preces Necessitados Que Somos Sempre Nos Colocamos Diante De Deus Como Pedintes E Ele Na Sua Paternidade Vem Ao Nosso Encontro Na Força Da Fé E Da Confiança Em Nosso Deus E Pai Elevemos A Ele Com Todo Fervor Nossa Prece Rezando Deus Da Vida Escutai-nos Fortalecei Nossa Pátria No Caminho Da Justiça E Que Sejam Banidas Todas As Atitudes De Corrupção E Injustiças Deus Deus Da Vida Escutai-nos Conservai Vosso Povo No Caminho Do Bem Para Que Seja Um Povo De Bem Aventurados Deus Da Vida Escutai-nos Despertai Nossas Atitudes Em Favor Do Bem E Do Serviço Aos Mais Abandonados De Nossa Sociedade Deus Da Vida Escutai-nos Coloque Agora No Seu Coração Um Bom Propósito Você Não Pode Voltar Para Casa Depois De Passar Pelo Santuário Do Mesmo Jeito Ninguém Pode É Preciso Que Voltemos Melhores Convertidos Com Novos Propósitos No Coração Fortalecei-nos A Deus Em Vossa Verdade E Na Vivência Do Evangelho De Jesus Vosso Filho Que Convosco Vive E Reina Pelos Séculos Sem Fim Amém Liturgia Eucarística Queremos Apresentar A Deus Sob O Altar A Nossa Vida Nossa História O Nosso País A Nossa Nação Você Que Está Aqui No Santuário Nacional Pode Fazer O Seu Ofertório Ao Longo Dos Corredores Desde Já O Nosso Muito Obrigado Você Que Está Em Casa E Nos Acompanha Através Desta Transmissão Faça Faça Parte Da Família Dos Devotos Devotas Da Senhora Aparecida Que Juntos Rezamos E Evangelizamos Cantemos Bendito Seja Deus Pai Do Universo Criador Pelo Pão Que Nós Recebemos Foi De Graça E Com Amor O Homem Que Trabalha Faz A Terra Produzir O Trabalho Multiplica Os Dons Que Nós Vamos Repartir Bendito Seja Deus Pai Do Universo Criador Pelo Vinho Que Nós Recebemos Foi De Graça E Com Amor O Homem Que Trabalha Faz A Terra Produzir O Trabalho Multiplica Os Dons Que Nós Vamos Repartir Rezemos Irmãos e Irmãs Para que este Meu e Vosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a glória Do Seu Nome Para o Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus Fonte Da Paz E Da Verdadeira Piedade Concedei-nos Por esta Oferenda Render-vos A devida Homenagem E Fazei Que Nossa Participação Na Eucaristia Reforce Entre Nós Os Laços Da Amizade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor E Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre E Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Em Vós Vivemos Nos Movemos E Somos E Ainda Peregrinos Neste Mundo Não Só Recebemos Todos Os Dias As Provas De Vosso Amor De Pai Mas Também Possuímos Já Agora A Garantia Da Vida Futura Possuindo As Primícias Do Espírito Por Quem Ressuscitaste Jesus Dentre Os Mortos Esperamos Gozar Um Dia A Plenitude Da Páscoa Eterna Por Essa Razão Com Os Anjos E Com Todos Os Santos Entoamos Um Cântico Novo Para Proclamar Vossa Bondade Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Do Un Do O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Rosana 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 No Alto Dos Céus Rosana 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 No Alto Dos Céus Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Rosana 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 No Alto Dos Céus Rosana 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 No Alto Dos Céus Na Verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para Ser Entregue E Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou O Pão Deu Graças E O Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Tudo Isso É Mistério Da Fé Toda Vez Que Se Come Deste Pão Toda Vez Que Se Bebe Deste Vinho Se Recorda A Paixão De Jesus Cristo E Se Fica Esperando A Sua Volta Celebrando Pois A memória Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Os Oferecemos Ó Pai O Pão Da Vida E O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Recebei Ó Senhor A Nossa Oferta E Nós Os Suplicamos Que Participando Do Corpo e Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo Fazer de Nós Um Só Corpo E Um Só Espírito Lembrai Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Com Papa Francisco Com Nosso Bispo Orlando E Todos Os Ministros Do Vosso Povo Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Lembrai-vos Também Dos Outros Nossos Irmãos Irmãs Que Morreram Na Esperança Da Ressurreição E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolhei Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Enfim Nós Os Pedimos Tende Piedade De Todos Nós E Dai-nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus Com São José Seu Esposo Com E Todos Os Que Neste Mundo Vos Serviram Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O Convívio Dos Eleitos E Levando Os Braços Para O Céu Num Grande Ofertório Tudo A Deus Por Cristo Jesus Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém 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 Antes de participar Vossa Vossa Vontade Assim Na Terra Como Nos Céus O Pão Nosso De Cada Dia Nos Da Hoje Perdoai-nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai E Dai-nos Hoje Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Vivendo A Esperança Aguardamos A Vinda Do Cristo Salvador Vós Seu Reino O Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dai-lhe Segundo O Vosso Desejo A Paz E A Unidade Vós Que Sois Deus Com O Pai E O Espírito Santo Amém A Paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Pedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Pedade De Nós Paz Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dai Luz A Paz Felizes Os Convidados Para A Ceia Do Senhor Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Nosso Pecado E O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Que Entre Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo Momento Da Nossa Comunhão Você Que Está Aqui No Santuário Nacional Dirija Seus Corredores Comungue Na Frente Do Ministro E Dê Passagem Para Que Se Irmão Também Possa Comungar Você Que Nos Acompanha Através Dessa Transmissão De Casa Faça Com Eu Espiritual Alimente Da Palavra De Deus Bem Aventurados Os Que Têm Um Coração De Pobre Porque Deles É O Reino Dos Céus Porque Deles É O Reino Dos Céus Bem Aventurados Os Que Têm Um Coração De Pobre Porque Porque Deles É O Reino Dos Céus Porque Deles É O Reino Dos Céus Senhor Deus A Vós Eleva A Minha Alma Em Vós Confio Que Eu Não Seja Envergonhado Bem Aventurados Os Que Têm Um Coração De Pobre Porque Deles É O Reino Dos Céus Porque Deles É O Reino Dos Céus Mostrai-me Ó Senhor Vossos Caminhos E Fazem-me Conhecer A Vossa Estrada Bem Aventurados Os Que Têm Um Coração De Pobre Porque Deles É O Reino Dos Céus Porque Deles É O Reino Dos Céus Vossa Verdade Me Oriente Me Contusa Porque Sois Deus Da Minha Salvação Bem Aventurados Os Que Têm Um Coração De Pobre Porque Deles É O Reino Dos Céus Porque Deles É O Reino Dos Céus Vossa Ternura Me Oriente Me Conduza Porque Sois O Deus Da Minha Salvação Bem Aventurados Os Que Têm Um Coração De Pobre Porque Deles É O Reino Dos Céus Porque Deles É O Reino Dos Céus Graças E Louvores Se Dêm A Todo Momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Reze No Seu Coração Na Comunhão Você Se Torna Um Sacrário Vivo Graças E Louvores Se Dêm A Todo Momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Glória Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Oremos Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, dai-nos ó Deus, Espírito de caridade, Para que possamos nutrir entre todos a paz que Ele nos deixou, por Cristo Nosso Senhor, amém. Momento bonito da nossa consagração a Nossa Senhora, há 200 anos atrás, Dom Pedro I, diante da pequenina Imagem de Aparecida, consagrou o povo brasileiro, nós também, nesta hora, diante de Nossa Senhora, queremos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Amém. Estendendo o seu braço em direção a imagemzinha querida, demonstrando a sua adesão, ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Amém. 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 acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora da minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja dai-nos a bênção acenando bem bonito ó mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a bênção ó mãe querida nossa senhora aparecida o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos a vós vossas famílias vossos sonhos vossos projetos por intercessão de nossa senhora aparecida a rainha e padroeira do Brasil o perpétuo socorro do povo brasileiro o Deus todo poderoso o pai o filho e o espírito santo amém que a alegria do senhor seja a vossa força e de em paz e que o senhor sempre vos acompanhe graças a Deus bem bonito bem vibrante viva senhora aparecida viva viva rainha e padroeira do Brasil viva palmas a nossa senhora viva Jesus redentor palmas a Jesus e neste dia feliz da independência viva o Brasil viva o povo brasileiro Mãe de Deus viva Mãe de Deus e Nossa sem pecado concebida viva Virgem Imaculada viva Mãe de Deus e Nossa Senhora a Senhora Aparecida aqui estão vossos devotos cheios de fé incendida de conforto e de esperança viva Mãe de Deus e Nossa Senhora viva Mãe de Deus e Nossa Senhora